Era o meu sonho ser uma artista Mas só consegue quem se arrisca Tive uma chance, eu não vou vacilar Quero ser uma estrela Tão longe posso vê-la Vou encarar sem medo, tristeza Eu tocarei a estrela A chance está com ela Eu vou brilhar Vão conhecer a estrela Que eu vou ser Que eu vou ser